Que tal se hoje nós falarmos de coisas mais leves? Para que você, no momento em que está almoçando agora, possa corar a sua bochecha, cevar o seu buchão enorme, um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. E aí nós vamos ver se isso aqui dá views ou não. Porque se não der views, o que significa que você gosta mesmo é da putaria. Você gosta é da putaria. Você quer saber de confusão, você quer saber dos novos rumos da catilogência, é isso que você se interessa. Eu quero falar a respeito de três coisas hoje. A respeito The Last of Us, que é uma série que estreou na HBO Max, baseada no jogo de videogame do mesmo nome do Playstation, que foi um grande sucesso. A menina, a menina atrás de moços e zumbis. Coisa fantástica. E o que eu achei dessa série? Eu também finalizei o God of War. Cheguei ao final e quero compartilhar as minhas impressões sobre o jogo com cada um de vocês aqui. E também eu quero falar a respeito da obra-prima suprema dos videogames. Para mim é o videogame em forma de arte. É uma obra de arte nos videogames. É uma coisa incrível. Para mim é o melhor jogo que eu já joguei, talvez na minha vida inteira. E quem já jogou sabe o que é. Não existe nada parecido com isso. Se você não jogou, eu argumento que você jogue. E eu quero falar a respeito disso. Joguei com as minhas sobrinhas quando elas vieram aqui em casa. E achei a coisa mais fantástica, mais fantástica já feita para um videogame em todos os tempos. Chamado Little Nightmares, o primeiro e o segundo. Isso é absurdo. É fantástico, cara. Uma obra de arte em formato de um jogo eletrônico. Incrível. Quero falar a respeito dessas três coisas. Mas antes você sabe muito bem que se você não é inscrito neste canal, você já é um corno manso. Da pior espécie que existe. Então, meu irmão, custa você clicar no botão de inscreva-se. É muito custoso para você achar, pô, não, não vou clicar, não gosto muito desse nada mesmo, não vou clicar. Então você é corno. Isso é terrível. Terrível. O cara ser um corno só porque não quis clicar no botão, porra. Muito bem. Vamos começar a análise de cada uma dessas coisas. Quando eu vou assistir um filme, uma série à noite, eu já estou mais velho, vocês estão vendo pela barba branca, eu costumo cochilar. Não tem jeito, meu irmão. Eu ligo ali com a minha esposa, meu irmão. Teve até esse novo que lançaram na Netflix agora. Com aquele cara que foi o Batman, porra. Esqueci o nome dele. Não é aquele com o cara de bunda, não, o Ben Affleck. Não é o Ben Affleck, não. É aquele que fez o Batman da hora, do Christopher Nolan. Esqueci o nome. Puta que pariu. Enfim, eles lançaram uma série com este cara, um filme com este cara, onde ele é um investigador junto com o Edgar Allan Poe. Um negócio chato pra caralho, cara. Transformaram o Edgar Allan Poe num palhaço no negócio. Um palhaço. Eu começo a assistir aquilo lá. Eu juro pra vocês, cara, eu não consigo ficar cinco minutos assistindo aquela merda. Acho que era o brilho dos seus olhos pálidos. Sei lá que merda que era. O título é até interessante, né? Mas eu começo a assistir, eu já vou camboteando assim pro lado. Meu amor, acorda, acorda e o filme é bom. Bom, bom, caralho, que é uma merda. E aí lançaram esse The Last of Us na Netflix. Falei, isso aqui vai ser uma merda, né? Porque geralmente quando eles pegam algo dos videogames e transformam em séries, fica uma bosta sem limite. Fica mesmo. Até o The Witcher, que saiu um pouquinho melhor, eu também achei uma bosta, né? Tudo bem que o The Witcher pega um livro, depois vai pra o videogame e eles pegaram o livro pra fazer um negócio e eu não vou ler um livro a respeito de bruxos. Eu tenho um pavor de bruxos que tem do Harry Potter, que eu acho uma merda também. Mas enfim, esse The Last of Us é muito bom, cara. A série é muito boa porque a história do videogame já é incrível. E eles não tentam mudar isso. Não, vamos colocar aqui diferentes, vamos colocar o Joe agora numa espaçonave. Como assim numa espaçonave? Vamos fazer isso, vai ser um sucesso. Não, não vai ser, vai cagar tudo. Então vamos fazer um negócio seguindo a história do videogame. E foi o que eles fizeram. Seguiram a história do The Last of Us colocando mais detalhes, ampliando mais o mundo, transformando em algo interessante pra quem não conhece a série de videogame. Independente de se ter jogado ou não, acha a série incrível e fantástica. E é. E é. Eu acho engraçado, como todo mundo apocalíptico que eles criam, né? Aí tava lá, viviam felizes da vida e tal, de repente chegam zumbis. Zumbis de fungos. Puta que pariu. Aí, imediatamente, 20 anos depois, o mundo está idêntico ao Largo da Batata e a Santa Efigênia. Eles agora vivem no Apocalipse. É o Largo da Batata e a Santa Efigênia. Se transformou bóstolos. Puta que pariu. É claro, acharam aquela atriz que faz a ela. A menina é feia, hein? Puta que pariu. Que menina feia pra cacete. Mas, enfim. É muito boa a série. Recomendo que vocês assistam. E The Last of Us. O primeiro e o segundo. Não interessa mesmo se os caras vão colocar a lacração no jogo ou não. O jogo é fantástico. O jogo é sensacional. O primeiro, a expansão e o segundo. Quem jogou sabe que não existe nada dentro dos videogames que crie uma sensação que o The Last of Us cria em você. Você realmente faz parte daquele mundo. Você faz parte daqueles personagens e o jogo é absolutamente fantástico do começo até o final. Eu até fiz um gameplay zoando o segundo, né? Com a Ellie lá. Mas quando você vai jogando, o jogo é fantástico. E aí você cai no God of War. Que tentou virar um The Last of Us misturado com God of War. E aquilo ficou uma merda do caralho, cara. Eu achei. Olha, cara. Seja sincero comigo. Você jogou os outros God of War. O primeiro, o segundo, o terceiro. Você jogou o quarto também. Este God of War, Ragnarok, é ou não é o pior de todos eles? Fala pra mim. Fala que não? Como assim não? Você é corno, mano. Como assim que não? É o pior de todos. É a história mais confusa de todos. Eu cheguei no final do jogo. Eu não tava acreditando. Aí tá lá o Kratos. Chorandinho. Com os olhos cheios de lágrimas. É, Atreus, vai. Papai, vou sair aqui com a agriboda. Vou descer a leia nela. E ele se emociona. Tu tá chorando pelo quê, seu baitola, seu Kratos? Você está chorando pelo quê? O menino se deu bem. O menino sobreviveu e agora pegou lá. A mina é porque a mina é meio vegana, é feminista. E aí você tá com ódio, tá chorando por causa disso? Sabe, várias cenas sentimentais imbecis. Filosofias colocadas ali no meio que são idiotas. Chega no final do jogo, né? Meu filho, eu vou contar uma história pra você. Conta, papai, se eu dormi, você conta amanhã. Conta amanhã. Tinha um homem que carregava lenha. Ah, e aí? Ele carregava lenha e um dia chegou a morte. Aí o moleque já dormiu. Foda-se se carregava lenha. Já vou dormir aqui. Foda-se. Aí depois mata um monte de gente. Ele pergunta, e aí, o que aconteceu com o cara carregava lenha e viu a morte? Ele viu a morte e falou assim, me ajuda a carregar mais lenha. Negócio patético. Quando você vê que aquele cara que escreveu a história, ele não tem base filosófica nenhuma, tenta criar qualquer merda, como foi naquele seriado que fizeram do Senhor dos Anéis, dos Anéis do Poder. Que eu fiz a crítica aqui no canal, então. Dalo, Andriel, sabe por que as pedras afundam? Porque são pedras, caralho? Não, porque as pedras olham pra baixo. E sabe por que o barco flutua? Não. Porque é um barco, caralho? Não, é porque o barco também olha pra baixo, mas também olha pra cima. Isso aqui, barco, olha pro céu, vai tomar no seu cu, filha da puta. Sabe, eles tentam tirar umas filosofias do cu pra fazer com que o negócio tenha profundidade. Aí só os idiotas ficam chorando com o negócio deles. Não é possível. Chorei com God of War. Vai se fuder, meu irmão. Tu chorou com God of War, vai se fuder. Esses dias eu recebi aqui o pessoal do Mestres. Ontem, né? Os caras falaram até assim, essa cartola que tá aí é porque ele vai lançar mais de novo. Acho que não vai ter Mestres esse ano, certo? Então a cartola tava ali em cima porque eu recebi aqueles que venceram o desafio do Mestre. Foi uma felicidade muito grande recebê-los aqui em casa. E um dos ajudantes de filmagem aqui, né? Trabalha junto com o Júnior, é o Lubengo, que veio de Moçambique. E as histórias que ele conta, meu irmão, até parei pra gente contar a história junto e filmei. As histórias que ele conta de Moçambique, da destruição que tem lá, da fome que tem lá, da tragédia que tem lá, você ouve dez minutos, isso sim, você chora. Agora o cara chorar por causa de God of War vai tomar no meio do seu cu, hein, meu irmão? Você tá demais. Você tá demais. E a história do God of War, ela é completamente confusa. Ela é confusa do começo até o final. O menino, ai, você é muito careca, você é muito corno, eu vou ficar com Odin. Não faça isso, meu filho. Não faça ficar com Odin. Eu vou. Aí ele vai ficar com Odin. Aí o Odin faz algumas coisas. Não, sei lá, você soltou o cachorrão que ia comer o mundo inteiro, é? Soltei o cachorrão. Pô, você é um merda. Ah, então eu vou embora. Aí vai-se embora. Aí chega lá, fala, não, não vai precisar, não tem um plano. Vou voltar pra lá. Volta. A história é confusa. Fala pra mim, mano. Eu não tô doido, não. A história é completamente confusa. Ela não tem nada a ver. Um dos grandes baratos do God of War era que você, pô, o Cell Kratos era pequenininho, assim, ele era bombadão, mas, mano, ele lutava contra os titãs gigantes. Cada chefe era um negócio absurdo. Aí você passa o jogo inteiro pra chegar no final e descer o corno no velho. No velho sonso e gente boa, porque ele passa o jogo inteiro de gente boa, Odin. Altamente gente boa. É que nem o Fidel. É gente boníssima. Puta que pariu. Então, assim, achei esse God of War uma merda e foi uma tortura chegar até o final. Diferente de The Last of Us, que é uma obra-prima, e eles tentaram pateticamente copiar os sentimentos que você tem ali no The Last of Us, tá? É isso que eu senti desde o God of War 4 e agora esse Ragnarok. São duas grandes porcarias. E envergonha o God of War, os antigos, tá? Se tivesse matado um moleque no quarto, aí sim, porra, tem uma puta God of War. Agora você cuidar de um adolescente é uma merda. Mas enfim, e eu quero falar a respeito do jogo mais fantástico, talvez que eu já tenha jogado na minha vida. Se você não jogou, jogue. Little Nightmares, o primeiro e o segundo. Como toda obra de arte, certo? Toda grande obra de arte. Cada pessoa que observa a grande, seja uma grande composição, seja um grande quadro, tem impressões diferentes daquilo que ele realmente significa. Porque The Little Nightmares, ele significa coisas diferentes para pessoas diferentes em épocas diferentes da vida. Então, por exemplo, se você ler O Pequeno Príncipe quando você é adolescente, você tem um entendimento a respeito dele, que é o único e só seu. Se você ler O Pequeno Príncipe quando você é adulto, por exemplo, você tem um entendimento completamente diferente. Se você ler na terceira idade, já é um outro entendimento baseado num tempo da sua vida. E Little Nightmares é uma obra de arte dentro dos videogames. Se você não jogou, jogue. E eu vou dizer o que o jogo significou para mim. O que eu capturei ali. Como todo pesadelo, ele traz esse lance lúdico desde o começo do jogo. Como todo pesadelo, ele não precisa fazer uma lógica coerente entre os seus elementos. Não existe uma lógica coerente entre os elementos, mas é um pesadelo. Então, elementos que provavelmente causaram grande terror e grande trauma ao criador do jogo estão presentes. Estão aqueles sapatos que relembram os campos de concentração. Aqueles chuveiros que lembram as câmaras de gás. E eu acredito que cada um daqueles vilões que estão dentro do Little Nightmares representam fobias que ele tinha na infância. Então, por exemplo, a professora, o caçador, o velho que fica assistindo TV. Tudo isso faz sentido dentro de uma abstração que é o inconsciente do criador do jogo. E por isso é uma obra de arte absurda. Para mim, aqueles protagonistas, e primeiro ele começa com um protagonista que se chamam de Six, e o segundo é um protagonista que se chamam de Mono. É uma menina e um menino. E eu só fui entender, ou seja, para mim só fez sentido o jogo quando eu cheguei no final do segundo. São alguns spoilers que eu vou dar aqui. Então pare, se você não jogou, jogue. Porque é um negócio absolutamente fantástico. Para mim, aqueles personagens, tanto a menina quanto o menino, representam o eu infantil do criador do jogo, o eu infantil dele. Então ele passa por todos aqueles traumas da infância. E no final do primeiro jogo, a Six, que é a protagonista, ela devora o chefão final, que é lá uma moça. O que eu entendo disso? É ele perdendo a sua infância e se tornando adulto. Aquela pessoa adulta. E o adulto que ela se torna causa medo, inclusive naqueles que eram abstrações do pensamento dele na infância. Porque ela mata o último chefão lá, que é ela mesma, segundo a minha interpretação, tá? Essa é a minha interpretação. E ela causa medo a todos. A mesma coisa acontece quando você tem no segundo o eu infantil do protagonista, que é o mono. E ele encontra esta menininha que talvez tenha sido para o criador um amor de infância dele, que passou também por muitos traumas. Ele encontra ela, por exemplo, na cabana do caçador ali, né? Quem sabe se esse caçador não foi um padrasto dela que abusou da menina e tal. E, de fato, eles têm aquela relação próxima, o mono e a menina, de estarem dentro deste pesadelo, deste pesadelo. E passar pela professora cruel, o bullying dentro da escola. Por que que eles não mostram o rosto? A menina no primeiro jogo tem um capuz, o menino um saco de pão em cima da cabeça. Porque são pessoas muito introspectivas, são pessoas muito tímidas. E aquilo deve significar a qualquer pessoa. Então, por isso eles não mostram o rosto. Porque tem aspectos do criador, mas pode ser você. Algo que você passou na sua infância. Algo que você passou na sua adolescência. E aquelas são todas as fobias que ele vem vivendo do primeiro jogo até o segundo jogo. O primeiro sobre a perspectiva da menina. E o segundo sobre a perspectiva do menino. E aí tem um dos vilões ali, que é o vilão final. Que chamam de Teen Man, que é um homem com chapéu. E acontece uma coisa incrível. Que é a mesma coisa que acontece no primeiro. O protagonista, que é o mono, se torna o homem do chapéu. Ou seja, ele se torna pior do que todos os pesadelos que ele viu. Ele se torna um adulto. E vê nele tudo aquilo que ele temia quando era na infância. E no final, a menina deixa ele, né? Eles se separam. Porque eles estão juntos dentro... Em um mundo irreal, onde se os dois fossem crianças, eles estariam juntos. Mas por serem adultos e terem todas essas maldades e todas essas fobias, eles se separam no final do segundo Little Nightmare. E aí aparece o menino dentro de uma massa celular cheia de olhos. E aquilo é o inconsciente, aquilo pra mim, tá? Então essa é a interpretação minha do jogo. Cada um vai ter a interpretação que quiser. Aquela massa cheia de olhos representa o inconsciente dele. E aí ele senta no trono final do segundo filme. Ele senta no trono e vai se tornando progressivamente aquele que é o maior vilão dele. A perda da infância e de se tornar um adulto no final. Que faria medo a ele mesmo. Então o jogo é absolutamente fantástico, cara. Em todos os momentos dele. Quando os adultos estão assim parados vendo a TV, que são monstros vendo a TV, né? Você imagina que para o criador tenha sido todo o desprezo que ele recebeu na infância dos adultos sempre vendo a TV e ele sempre deslocado daquilo, né? Ele sempre sem a atenção necessária. E quantas vezes hoje você vê, por exemplo, a mãe cuidando do filho. A mãe aqui no celular e a criança clamando por atenção e não tem. Só que neste pesadelo dele, quando os adultos dão atenção a ele, esses adultos querem matá-lo. Então, assim, talvez uma fobia que ele tivesse, ou seja, o pai estava sempre ali na TV e quando, enfim, o pai prestava atenção nele, ou a mãe, ou qualquer familiar e tal, era para castigar, bater, xingar, etc. O filme é uma obra de arte, meu irmão. O filme é uma obra de arte. Aqueles garotos na escola, no 2, né? Que são garotos com a cabeça oca na escola, que fazem bullying com todo mundo, com ele, com a menina. É um trauma que ele viveu na infância. Ou seja, é uma obra-prima. Aquilo é uma obra-prima. O God of War foi uma obra-prima. Claro que, mesmo no seu melhor momento, infinitamente, na minha opinião, inferior a Little Nightmares. Mas nunca vai ter um jogo que se compare ao Little Nightmares 1 e 2, eu acredito. Está entre os melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Tirando a parte nostálgica, é com certeza o melhor jogo já criado como obra de arte do mundo. Muito bem. Esse foi o meu pensamento a respeito de The Last of Us, a respeito de God of War e a respeito de Little Nightmares. Se você não jogou, joga. É absolutamente fantástico. Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu chininho. Já falei demais. Excelente dia para vocês. Espero que hoje você tenha servado o seu busco com mais tranquilidade.